Ai, droga! Acabou o arroz! E essa chuva? Nossa! Ah, mas eu não vou nessa chuva, é mesmo! Vou já mandar esse cachaceiro lá comprar o arroz que eu passo o dia todinho dormindo aí, peraí! Farley! Farley! Farley, levanta! Égua! Passa o dia todinho deitado aí, preguiçoso cachaceiro! Toma, pega esses 100 reais que vai comprar arroz! Égua, 100 reais! Traz o troco pra mim, tu não vai comprar com cachaça não, gastar com cachaça! Ah, não gastar com nada não, vou comprar só o arroz! Sim! Ah, vai logo! Meu Deus! Faz 24 horas que esse homem saiu daqui! E até agora não voltou! Será que aconteceu alguma coisa com esse homem? Ai, meu Deus! Eu vou já ligar pra polícia que eu tô preocupada com ele! Delegacia de polícia! Seu delegado! Já faz 24 horas que o meu marido saiu daqui pra comprar um arroz! E até agora não voltou! Eu tô desesperado! O que que eu faço? Uai, faz macarrão, já que não tem arroz! Hein? Como assim? Ah, sangue ignorante! Tchau! Alô? Alô? Ei, tem esse pessoal? Eu vou te falar, viu? Liga pra polícia saber o que que faz! Olha, rapaz! Mas quem vem ali se não é a gatinha? Tem vontade de ficar com ela de novo, vou ficar com ela aqui em povo! Ai, velho! Lá vem a baranga, velho! Agora eu tô lascado! Olha quem tá ali se não é o meu gatinho! Meu Deus, aquela metida ali! Eu não acredito que eu vou dar uma porrada nela hoje! Rapaz, olha quem tá ali se não é o meu gatinho! Meu Deus! Ai, eu não acredito! Tá vindo aquela baranga ali também! Mas hoje ela vai ver! Hoje eu pego ela na porrada! Meu Deus, elas vão se encontrar agora! Caraca, meu Deus do céu, mano! É tu, Sô Feolta! Só metida! O que que você quer olhando pro meu namorado? Não, você tá olhando pro meu namorado! Ele é meu! Tu acha que ele vai querer uma mulher feia que nem você? Só os ossos! Que negócio de mulher bonita, essa vagabunda! Ô meu Deus, tem uma mulher brigando... Mano, por quê? Ô senhor, o que é que eu faço? O que é que eu falo? Ah, já sei! Delegacia de polícia! Ô seu delegado, tem duas mulheres brigando por mim aqui! O que é que eu faço? Ah, mas você disse que era feliz que duas mulheres brigando por você! Mas o senhor não tá entendendo que é a mais feia que tá ganhando! É realmente, isso é um crime muito grave, viu? Tô chegando aí! Rapaz, meu Deus, me solta! Vamos parar com essa fuleiragem aqui! O que que tá acontecendo aqui? E a culpa disso tudo é tua! Concorda? A culpa disso tudo é tua mesmo! Eu não quero mais que venha a polícia nessa merda, não! Mulher, eu cheguei com um café! Era café que ela queria ou o que que era? Sei que eu comprei uma cachaça, tomou o troco, comprei... Acho que era cachaça que ela queria ou era café, macarrão... Alguma coisinha, sei que o troco dela tá aqui! Aí me deu só cinco reais! Tchau, tchau, tchau!